Este vídeo vai te deixar 143% mais feliz. Só isso? Apesar que a gente já ia pra 150. Não, é um puro. Nem sei se é 143, na verdade. É que a base saiu de 140 pra 142. Então você tem que ir pra 144. Não, 143. Vamos por partes. Vocês conseguiriam passar nesse teste de dicção? Tô igual ela. Eu com aparelho. É, gente de aparelho. É, maior dificuldade. Vamos lá. Dicção cantada. Bora. E ela com um pouco de vergonha. E ela com um pouco de vergonha. E coloca a mãozinha assim. E ela com um pouco de vergonha. Eu tagarelarei, 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 tagarelarais, tagalera. É muito R. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Franklin Medrado. E eu sou a Suelen Medrado. E mais uma vez, Suelen fez a seleção de vídeos pra gente reagir. São vídeos que ela viu depois de meia-noite. Eita! Você que já é aqui do canal, você sabe o que acontece. Depois de meia-noite, ela fica despirocada. Que isso, gente? Desperocada. Eu não fico nada disso, não. Fica despirocadinha. Não, só que feliz. Total, ela fica fora da casinha. E aí, ela selecionou os vídeos que nós vamos reagir agora. Eu não vi os vídeos. Eu não faço... Se bobear, nem ela lembra. Ah, eu mando tanto que eu... A gente tem um acordo. Passou da meia-noite. Viu qualquer coisa? Manda pra mim. Nós vamos ver isso agora, então. Vem comigo. Aperta o like, porque hoje é dia de Suelen não tá legal. Você pode botar aquele... Você pode botar aquele da Nazaré rindo. Exatamente. Você bota aquele como referência. Você tá usando... Você tá dando ideia de vinheta? Quase isso. Olha, pra quem criticava tudo, agora tá... Parece que o jogo virou. Não, eu não criticava. Eu só não quero eu ser a vinheta. Você. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Esse é você, amor. Ai, cara. O time saiu pela culatra. Que nervoso que dá. Coitado. Ah, mano. A barata tá onde? Tá ali ainda? Tá, tá latendo. Sai pra lá. Sai pra onde ela foi. O dia que a barata encontrou o buraco negro. Essa é a Suelen depois de meia-noite. Amor, hoje eu vou te levar à lua. Você tá... Eu lembrei. Essa é a sua cara. O Brasil ama você depois de meia-noite. Muito bom, muito bom. Já apertou o like? Aperta o like aqui e se inscreva no canal. Por favor, se inscreva no canal pra apoiar meu trabalho. Marque alguém e não diga nada. Pronto. Tá rindo já. Coreografia. Ai, gente. É muito idiota, eu sei. Não é idiota. É porque não é você. É a outra Suelen que mora aí dentro. Ah, entendi. É a Suelen da minha noite. É a outra que se liberta. Gostou, filha? Isso. Gostou, filha? Toca nele. Nossa. Nossa, mas não machuca. Não machuca, não machuca. Mas tipo, me toca em mim. Agora que ela não gostou mesmo. Com uma saia longa, até o pé, muitas bolsas. Fui caminhando pela calçada. Daqui a pouco eu vi um monte de gente correndo. Ah, eu vi esse já. A minha reação foi correr junto com as pessoas. Todo mundo compartilhou esse. E eu fui correndo, correndo, correndo. Aí entrou como se fosse numa loja. Aí eu falei, pô, vou me esconder aqui também, né? Então eu vi todo mundo me olhando assim, tipo, sem entender nada. Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Será que é um arrastão? Aí depois que eu me liguei, que eu olhei realmente pro espaço, eu vi que era um crossfit. Aí eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, gente, eu pensei que fosse um assalto. Isso é coisa de carioca. Isso é coisa de quem mora no Rio. Ah, é. Se tiver alguém correndo, você vai correr também. Exatamente. É natural. Só pra te lembrar que hoje tem live, tá? Hoje, acabando o vídeo aqui, vai lá pra Twitch, que eu encontro vocês. Oito horas da noite, nós vamos reagir memes, tá? Ah, esse aqui nós já vimos, Sueli. Eu não lembro. O Brasil tá cansado de ver isso. Agora me diga uma coisa. Ela com meu amiga. Agora eu vai China. Ela, marido, vai China. E com ele, namora meu casa. Eu, China, vem. Ele, por exemplo, meu mais, mais. Com ela, já, com ela, namora. Sim. Então, quer dizer... Agora eu vai, hoje, eu vai mercado, vai rua. Ele, ela viu, meu, não. Aqui, rapaliga. Ele, onde? Aqui. Tá dois, ajuda. Ele, eu falo, essa rapaliga meu, você... Ela, dizem isso pra cima. Ela fala, meu, rapaliga. Eu falo, eu, rapaliga. Essa, marido meu, tem documento? Tem casal? Gente, será que a gente falando inglês é assim? Certeza, eu falando inglês é assim. Meu Deus, que vergonha. Eu tô aqui imaginando. Eu fico toda hora, rapaliga, rapaliga. Toda hora. Que saudades da escola. Eu na escola. Olha só, tem um grupo de alunos que era eu virar as costas pra escrever no quadro, e eles faziam... Ah, tá, isso aí, mas isso aí é um dia no... Isso me dava um ódio, que eu falava assim, gente, vamos parar de barulho. Não, professor, tá tudo de boa, tá tudo de boa. Vira as costas, aí... Que raiva. Tava demorando, né? Meme de gato. Tava demorando. Tem que ter um. Você faz aula de canto? Não. Então vamos ali no canto que te dou uma aula. Você faz aula de canto? Ah, Marquinha. Suelen, isso não tem graça nenhuma, Suelen. É fofo. Isso não tem graça. É fofo, amor. Tem que ter espaço pra um vídeo fofo, é engraçadinho. Não tem graça, mano. Fazendo dublagem de gato, cara. Hum, bolo de morango. Hum, bolo de morango. Hum, bolo de morango. É, viu? Eu tinha visto isso. Hum, bolo de morango. Eu tinha visto esse, mas não com essa dublagem. Essa dublagem ficou excepcional. Hum, bolo de morango. Quando meu marido acorda e começa a se arrumar? Se identificou, amor? Não, amor. Não. Precisa de escober. Olha só. Ele finge que nem acontece. Olha só, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Eu solto pum no banheiro. Oi? Eu solto pum no banheiro. Não, você morre no banheiro. Não, eu solto pum no banheiro. Você falece no banheiro. O problema é que a acústica dessa casa favorece amplificação. Aí você deixa a porta aberta, aí você se ferra. Aí eu solto um pumzinho baixinho. Desse aí, igualzinho. Na verdade... Eu até acordo. Na verdade, tem dias que eu sinto que meu amigo lá de baixo tá soltando pum assim. Eu tagarei na beira do banheiro. Tagaragalo. Eu quero ouvir as mulheres. Porque assim, eu não imaginava. Eu falei, meu Deus, isso só acontece em outras casas. É natural soltar pum, Suelen. Não, mas isso aí é incomum, cara. De incomum o que é, Suelen? Não, eu não tenho esses gases, não. O nome disso aí é PM. Nunca vou falar em PM. Peido matinal. É isso. De quem? A gente solta... Masculino, né? Pode ser. O fiofó deve ser maior, né? É possível, o negócio é cola. O olhinho tá tagarelarando. E o que você mais gosta de fazer na escola? Gosta de ler? Uhum. O que é o seu nome? Tayemili. Como? Tayemili. Quantos anos você tem? Cinco também. Cinco também? O que você mais gosta de fazer aqui na escola? Comer. Gosta de ler? O que é o seu nome? Essa é você quando era criança, exatamente. Linda, linda. E é isso mesmo. Escola é lugar de alegria, diversão, aprendizado e comida. Comer. De barriga vazia ninguém aprende nada. Muita gente fala assim, ah, porque tem muitas escolas que as crianças são burras, são burras. Às vezes não são burras, não. É fome. Às vezes é fome. Cansei de ver meus alunos irem pra escola porque estavam com fome em casa. Nossa, o professor... Oh, baixou aí. O professor veio aí com força. Esse vídeo te deixou 143% mais feliz, né? Então aperta o like, se inscreva no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.